É a praça das cantigas Para garantir que temos tempo de os ouvir cantar, reservamos a conversa para a parte final do programa. A Eduarda e Nuno Almeida, mãe e filho. A Eduarda com um pouquinho mais de 40 anos e é a mãe que mais gosta de cantar, mas o filho fez-lhe a vontade. Vão brincar com o fogo. Rita Guerra e Beto. A Eduarda e Nuno Almeida Chega com a brisa que vem tomar, brinca no meu corpo a desenquietar, como um arrequim, como um arrequim. Chega quando quer e não quer saber, nem do mal que fez ou que vai fazer, é um tanto faz. Quero não quer e não quer e não quer e chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador. para no fim nos deixar a contas com as palavras doutas que dissemos por amor. E eu que jurei nunca mais cair, Nesses teus arrequim, nunca mais seguir, esse teu olhar, esse teu olhar. E não nos vale tentar fingir, para quem negar ou sequer fingir, desse mal de amar, desse mal de amar. Chega quando quer e não quer saber, nem do mal que fez ou que vai fazer, é um tanto faz, querer ou não querer. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador. para no fim nos deixar a contas com as palavras doutas que dissemos por amor. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador. para no fim nos deixar a contas com as palavras doutas que dissemos por amor. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador. para no fim nos deixar a contas com as palavras doutas que dissemos por amor. para no fim nos deixar a contas com as palavras doutas que dissemos por amor.